Fala galera, bora de open box aqui, vocês já viram o que que é né, então bora abrir meu primeiro open box aqui nos Estados Unidos e eu tô bem empolgado com esse conteúdo que tá aqui dentro hein, vambora, tanto é que é meia noite que eu tô gravando aqui porque eu tô doido pra mostrar pra vocês, vambora, deixa eu pegar alguma coisa pra abrir, agora sim vamos lá, olha a faca bom, eu vou abrindo e vou falando aqui com vocês pessoal, pra quem não sabe, eu sou um artista da Novation e eu represento com muito orgulho essa marca que é muito top, pra quem não conhece a Novation que eu acho muito difícil não conhecer, mas é uma empresa de teclados, obviamente, que eles fazem controladores, synths sensacionais, inclusive Mininova né, Mininova, Best Station, vários synths vocês já viram eu usando e eu acho que eu já consigo abrir aqui, peraí cara, muito top hein, peraí, 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 estão preparados? cara, que massa, que massa, olha só, caixa bonita hein, vou jogar fora não, ó focou? lauchikin 61 MK4 modelo novo calma aí vou mostrar essa parte aqui, olha olha e focou? olha só que massa, galera e como eu tô fazendo, como eu tô fazendo muitas lives e você pode entrar, se inscreva nas lives que eu tô fazendo gravando, isso aqui vai me ajudar demais, 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 demais porque eu tô usando muito controlador pra poder gravar e esse controlador aqui é sensacional 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 faquinho de novo só assim vamos lá vamos lá ó ó ó já tem um cabinho aqui usb c usb c usb usb ué por que esse cabo? não era pra ser o usb c de aquele de aquele de impressora que tem um manual tá bom caixa muito obrigado caixa ai ai o som do capitaleiro o é eu é é eu e eu eu tenho Tchau, tchau. Ah, é tipo uma bagzinha. Eita, coisa linda. Ó. Foca aqui. Focou no teclado? Cara... O negócio tá bonito, hein? Tava curioso por essas teclas que tá diferente. Deixa eu tirar esse negócio. Cara, achei impressionante a qualidade. Ó, isso aqui não tem no outro. Cara... Os botões... Eu acho que tá parecido. Mas... A textura desses botões aqui... Mudou. Mudou bastante. Os Knobbs bem bonitos. Aqui mudou, ó. Modulation mudou. Tem uma textura diferente aqui. Bem bacana. Caraca! É USB-C? Será que tem outros controladores USB-C? Cara, o primeiro controlador que eu vejo... Pelo menos que eu uso... Aqui, ó. USB-C. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eita. Aqui, ó. Focou... USB-C, galera. Pô, que massa, hein? Diferente. No meu computador, como é USB-C, eu posso ligar um cabo USB-C pra USB-C. Gostei. Achei. Achei interessante. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Deixa eu tirar esse... Esse negócio aqui. As teclas. Falando as teclas isso aqui, ó. Vamos ver. Bom, é mais leve do que eu pensei. Porém... Ela é mais... Mais dinâmica do que eu pensei. Mesmo sem tocar, você percebe. Cara... Gostei dessas teclas, hein? Bem melhor que o... MK3. Esse é o... Cara, tá... Bem bacana. Gostei, hein, cara? Gostei. Tá bem massa. Bom... Eu acho que vou fazer um outro vídeo depois mostrando tudo pra vocês. É... Ele tem... Você escolhe a DAO. Ah, deixa eu tirar aqui já, né? Você escolhe a DAO. Hum... Ó... Aqui diz, ó... Que eu tenho que fazer os updates. Bom... Vou ter que fazer esse vídeo já pra vocês. Cara, então eu acho que... Ele vai ser muito útil nessa questão de... Ele... Por exemplo, aqui tem o... O... Play... Rec... Stop... É... Tem as funções que você pode... É... Controlar a sua DAO. Você pode mixar por aqui. Dá pra fazer muitas coisas... Bem legais. Ó... Ó... Oitava aqui... Volume... Enfim... Bem legal. Gostei que... Outro detalhe também. O Launch EQ MK3... O... Pitch... E o Modulation... Era aqui, ó... Aqui nessa região aqui. E agora tá aqui em cima. Isso diminuiu... Diminuiu... O teclado. O tamanho do teclado. Que eu acho também sensacional. Né? Eu gosto de teclados que são mais... Compactos. Né? Mobilidade... Enfim... Fica... Bem melhor. Gostei dessas teclas, hein? Gostei. Bem diferente. Não tem um teclado que eu fale... Que... Pareça. Tá bem diferente mesmo. Bem... Macia... Essas teclas. Gostei, hein, galera? Nem liguei. Já... Curti pra caramba. Eu acho que tá chegando no Brasil. Confiram aí. Já corram atrás aí pra garantir... Essa novidade... Da Novation. É... Eu acho que eu tô sendo um dos primeiros brasileiros... A... Estar com esse teclado aqui. E tô bem feliz. Top demais. Mais uma vez, obrigado, Novation. Obrigado aí... A todos... Que... Fizeram isso acontecer. Top demais. E vão pra cima, galera. Eu vou fazer... Outros vídeos. Não vou fazer um vídeo só. Vou fazer mais vídeos... Mostrando... As funções... Tudo aí... De novidade também. Bem bacana. Cara... Tô impressionado com a qualidade. Qualidade. Eles capricharam mesmo nesse modelo. É... Fora do Brasil, já tá fazendo muito sucesso. A galera tem comprado bastante. E a galera do Brasil, cara... Aproveitem para ser... Os primeiros a usarem... Um controlador assim. É... Pra estúdio é maravilhoso. Pra tocar ao vivo também. É maravilhoso. Recomendo bastante. Nem liguei... Já tô recomendando aí pra vocês. Porque... Aqui fora... Aqui nos Estados Unidos já tá... Fazendo muito sucesso. E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Aguardem... Vídeo aí sobre... Essa belezinha aqui, ó.